Oi crianças, tudo bem com vocês? Vocês passaram bem o final de semana? A tia viu que vocês mandaram foto dos feijõezinhos no grupo. Quanto feijão grande que tem lá! Vocês estão de parabéns, estão cuidando direitinho do feijãozinho. O da tia também foi grandinho, ó. A tia plantou do algodãozinho, plantou do copinho e não cresceu tanto o da terra, mas também cresceu. Aí lá na semana passada a gente fez o calendário, não foi? E aí o que a gente fez? A gente pintou, escreveu o dia 2 e escreveu o nome do feijão, que foi quando ele nasceu, não foi mesmo? Isso mesmo, a gente escreveu 2 e depois, vocês continuaram pintando o calendário? Todos os dias enquanto o feijãozinho estiver vivo, a gente vai pintando os calendários pra gente ver o tanto que ele vai crescer e quanto tempo ele vai ficar vivo, tá bom? Quanto tempo vocês vão conseguir cuidar dele pra ele poder ir crescendo, 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 bastante, né? Quem plantou no algodãozinho e tiver como botar numa terra, ele dura mais tempo quando ele tá na terra, tá bom? Então, e o que a gente vai fazer hoje no nosso calendário? Pintar o dia 8 e aí atrás da folhinha do calendário, lá onde a gente escreveu o nome do feijão, a gente vai escrever dia 8 e vai escrever o tamanho que está o nosso feijão. Como que a gente vai fazer isso? Pega o feijãozinho, pega uma régua ou usa os dedinhos, quem não tem régua, tá bom? E aí a gente vai medir, porque a gente, pra medir as coisas, a gente tem várias formas de trabalhar com medida, né? Tem medida por quilo quando você compra arroz, feijão, açúcar, tem medida por litro, né? Quando você compra leite, água, refrigerante, tem medida por centímetros e quando a gente vai medir por centímetro, antigamente, antes de existir a régua e os centímetros, eram usados dedos e palma, ó, vocês sabiam? É, então, quem não tem a régua pode medir com os dedinhos, combinado? Pega o feijãozinho, a régua, ó, começa aqui no zero e vai subindo, a da tia vai até o 30. A gente vai colocar lá dentro do copinho e vai ver até onde vai o feijãozinho, ó. O da tia tem, esse cresceu um pouquinho, só tá com 3 centímetros, só com 3. Esse outro aqui tá maior, ó, esse aqui tá com 7 centímetros. E aí o que a gente vai fazer? a gente vai escrever lá atrás no calendário, no dia de hoje, e aí vai escrever o tamanho do feijão, ó, 7 centímetros, viu? Vocês vão escrever isso aqui, ó, na folha, tá? Aqui embaixo do número 2 a gente coloca o número 8 e coloca o tamanho do feijãozinho, 7 centímetros. Aí a gente escreve, ó, embaixo do 2 o tamanho, tá bom? Igual tá aí na tela pra vocês verem. Combinado? Tia, mas eu não tenho régua, então vamos lá, a tia vai apagar, ó, o 8 e vai medir com o dedinho, ó. Esse aqui, se eu botar o dedinho lá dentro, assim, de ladinho, tá? É um jeitinho de botar ele pra ele ficar meio de ladinho lá dentro. Esse aqui só dá um dedinho. Esse aqui que tá maior, ó, a tia vai precisar de pôr 3, 4, 4 dedinhos o feijãozinho da tia cresceu. E aí a gente vai e coloca no dia 8, o dedos. O nosso feijão cresceu no tamanho de 4 dedinhos, ele tá desse tamanho, ó. Entenderam? Combinado? Então tá bom, fechamos o nosso calendário. Agora nós vamos iniciar a nossa semana. Essa semana a gente vai ter algumas atividades bem legais, mas essa é uma semana bem curtinha. Nós só temos 3 dias de aula essa semana. Aí a tia vai mostrar pra vocês e agora papai e mamãe presta atenção, que a tia vai explicar o que a gente vai fazer na aula dessa semana, tá bom? Então, lá no site da escola, ó, vou botar o site da escola pra vocês verem. Quem já viu o site da escola? Todo mundo tá acompanhando, né, pra fazer a atividade? Ó, esse é o site da nossa escola. Só você digitar lá, ó. Sim, Matheus. E abrir o site da escola. Tem o link no grupo, né? Eu já mandei várias vezes, quem precisar eu mando de novo, tá bom? Lá no site da escola, aqui na abertura. Aí a gente vai descer aqui, ó. Desce. Aqui tem algumas informações, vocês já devem ter lido, já devem ter acompanhado. Aqui embaixo nós temos, ó, primeiro aqui, um vídeo muito importante, sobre o ponto de vista neurológico. Do brincar. Tá bom? Vocês estarem vendo, quem ainda não viu, viu, papai, mamãe? Aqui embaixo, um recadinho de que dia 11, 12, quinta e sexta-feira não vai ter interação porque é feriado, tá bom? Então, essa semana a gente já tem aula segunda, terça e quarta-feira. Tudo bem? Um videozinho bem bonito da turma da Mônica porque foi o dia do meio ambiente, na semana passada, no dia 5, e aí como ficou muito em cima, né? Aí a gente deixou aqui um videozinho bem legal pra gente aprender a cuidar cada vez mais do meio ambiente, assim como a gente tá cuidando do nosso feijãozinho, tá bom? Aí aqui, ó, começa a nossa proposta da semana, do dia 8 ao dia 10, que são os dias que a gente vai ter aula. Entenderam? Segunda-feira, hoje, qual é a nossa proposta pra hoje? Tem a historinha da Escolinha do Fundo do Mar, ó, Escolinha do Mar da Rua de Rocha. Vocês vão assistir e imaginar como seria uma escola no fundo do mar. É bem legal essa história. Inclusive, depois eu quero um desenho bem lindo de como seria a nossa escola no fundo do mar. Vocês vão desenhar e vão mandar aqui no grupo pra tia, tá bom? Quero ver quem vai conseguir fazer um desenho de vocês boiando, aliás, nadando, né, lá embaixo no fundo do mar, junto com os peixinhos. Como seria, né, se a nossa escola fosse no fundo do mar? Hum, vamos ver depois, tá bom? E, ó, tem ciência para crianças. Uma historinha de um peixinho, ó. Esse é o habitat natural dentro do mar. Você sabe como que o peixe respira no fundo do mar? Você vai conhecer um pouquinho sobre a vida do peixe, tá bom? Uma historinha bem legal também. Mas tem uma brincadeira, essa brincadeira é legal, ó. Tia, pra eu pôr pra vocês verem. Adivinha qual é o animal. Ó, e aí tem o som. Você vai ouvir. Vamos escutar os sons para adivinhar quais animais estão atrás da cortina. E aí? Já sabem o que é? Sabem? Hum, vocês acertaram? Qual é o animal que está atrás da cortina? Ah, o pintinho, viu? Um frango. É um pintinho, né? O frango é um... É um pintinho pequenininho que nasce e vira um frango. Viram só? O som dos animais é uma brincadeira bem legal. Vão ir passando e vão brincando, tá bom? Vai ser bem divertido. Depois, a tia vai mandar umas imagens lá no grupo. Pra ver se vocês conseguem descobrir qual animal que a tia vai pôr. Tá bom? A gente vai brincar assim depois. A tia vai pôr umas fotos de alguns animais. E aí vocês têm que escrever o nome deles. Tá bom? Pede ajuda da mamãe e do papai. Ou manda pelo áudio. Tá? Vou mandar uns animais diferentes. Vamos ver se vocês vão descobrir o que é. Aí aqui embaixo, ó. Tem a hora da música. Que é uma musiquinha também do fundo do mar com o mundo do Bita. E depois tem como fazer uma borboleta de papel. Essa atividade da borboleta de papel, ó. É a atividade da professora de artes. Então, amanhã, quando a professora de artes entrar, ela vai querer ver quem conseguiu fazer essa linda borboleta. Tá bom? Então, quem já quiser ir adiantando e fazendo a borboleta, pra postar no grupo amanhã pra professora de artes ver. Combinado? Então, vamos lá. Terminamos o dia, né? Fazendo essa borboleta linda de papel. E aí nós vamos pra terça-feira, amanhã. Amanhã, lembrando que vocês têm aula de artes, tá bom? Então, ó. Tem a história do Romero e Julieta da Ruth Rocha. Que é uma história de lindas borboletas. A gente vai ter feito umas borboletas bem bonitas, né? Da aula de hoje. E aí vocês podem usar pra poder brincar enquanto assistem a história. Tem a Hora da Música, que também fala sobre a borboleta, que é bem bonita as borboletas, né? Muito bonita. Eu gosto muito de ver borboleta. Aqui, uma Hora da Descoberta. Uma história muito legal. Vocês sabiam que a borboleta, antes de virar borboleta, ela é uma lagarta? É. Igual uma minhoquinha. Verdade. Então, aqui, ó. Uma história que mostra pra vocês como é que ela cresce, como ela cresce, o que acontece, até ela virar uma borboleta adulta. Borboleta que a gente conhece. Tá bom? Então, assistam que vocês vão ver que legal que é o crescimento da borboleta. Igual vocês estão acompanhando o feijãozinho aí em casa. Não tá sendo legal ver que ele era um feijão, aí virou um brotinho, depois foi crescendo e veio virar feijões? Então, a borboleta também é assim. Ela era, olha, com o ovinho, vira uma lagartinha. A lagartinha se enrola todinha, todinha, todinha. E aí nasce essa linda borboleta. Assistam, tá bom? Depois de assistir, isso aqui é aula de amanhã, lembrando, hein? Aí tem yoga. Vocês já fizeram muita aula de yoga no centro de mídia. assistindo também, hein? Então, aula de yoga, que é aula de movimento com a professora de educação física. Essa semana vocês não têm educação física na quinta, porque é feriado, mas quem quiser pode fazer aula de educação física aqui, ó, com a professora da manhã, combinado? Vamos lá, mas o que é que tem? Quarta-feira, ó, terminamos a terça-feira fazendo yoga, relaxando, ficando bem tranquilo. Na quarta-feira, a proposta é... Pedro vira porco espinho. Pedro, é você que tá virando porco espinho? Hum, não é você não, né, Pedro? É o Pedro lá da história da Janaína. Uma história muito legal. Vocês vão amar ouvir essa história, tá bom? Mas também tem aqui, ó, uma curiosidade sobre... Esse é como ele é um animal muito interessante, tá bom? Acompanhou a história. Aí vocês têm uma música bem legal. E depois a gente vai fazer aviãozinho de papel. Quem lembra como é que faz aviãozinho de papel? Quem já fez? Não sabem fazer, não acredito. Mamãe e papai sabem. Hum, eu adorava brincar de aviãozinho de papel quando eu era criança. E é muito facinho de fazer, tá bom? E aí, nesse dia, a gente tem a nossa interação no grupo, tá bom? Ó, na terça, amanhã, é a professora de artes. Na quarta, eu vou entrar e eu vou querer ver um vídeo bem lindo de vocês jogando esse avião de papel. Tá bom? Tá bom? Aqui tem a sua sorte de como fazer. Mas na quarta-feira, eu também vou mandar, vamos pular esse anúncio aqui. Peraí. Aí, ó, aqui tá ensinando a fazer, tá vendo? Mas na quarta-feira, você também vai fazer um avião de papel, tá bom? E aí a tia coloca um vídeo lá no grupo pra vocês verem. Combinado? Combinado? E aí eu quero ver o vídeo do avião de vocês voando bem longe, tá bom? Essa vai ser a nossa semana. Um último recadinho que todos os dias às oito da noite nós vamos ter lá no canal da tia. A tia mandou aí o vídeo, o link. Deixa a tia ver se ainda tá aqui. Deixa a tia abrir aqui, fica mais fácil, ó. Lá no YouTube. Deixa a tia mostrar pra vocês. No YouTube, no canal da tia, todos os dias. vai ter contação de história. Olha, eu vi que a Alice assistiu, o João assistiu. Deixa eu ver mais quem que assistiu. Ó, baixo, ó. Isso não é uma caixa, foi a história de sexta-feira. Nessa história, mamãe e papai arrastam aqui, ó, nos comentários. Deixa eu carregar. Deixa eu pausar aqui, não precisa sair o som. Foi a nossa história de sexta-feira, oito da noite, né? Foi a nossa interação. A tia pediu pra aqui, ó, vocês deixarem o nomezinho de vocês no comentário. Meio. Por quê? Porque a gente vai fazer hoje um sorteio de livro bem bonito, bem legal, que vai ser entregue aí na sua casa. Tá bom? Quem ainda não escreveu, ó, vamos ver quem tá aqui. A cliente, a mãe do Heitor, tá aqui, o João Gabriel, a Alice, viu? A Alice Souza, a Alice aqui, foi a mais que é, que participou, vai concorrer ao sorteio do livro hoje às oito da noite. Eu quero todos vocês, vocês, oito da noite, lá no canal, assistindo a história, tá bom? Lembra que lá na escola a gente contava história todo dia? Lembra que a gente tava fazendo a nossa lista dos cinquenta livros, que quando a gente lesse os cinquenta livros a gente ia ter uma festa? Lembra? Então, como a gente não tá na escola, a gente vai continuar contando a história por aqui. Todos os dias de segunda à sexta-feira, às oito da noite, tá bom? Assistam, porque vai ser muito bom, muito legal. E aí, depois, quando a gente voltar, a gente continua contando a nossa lista dos livros. Combinado? Todo mundo assistindo, tá bom? A tia vai pôr todos os dias o link aqui no grupo pra vocês, combinado? Tudo bem, então? Nossa semana, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, chama no Whats, tá bom? Chama a tia, que a tia explica, se alguém tiver dúvida, tá? Então, lembrando, ó. Pra hoje, vocês vão assistir a programação que tá lá no site. E a tia quer ver um desenho bem lindo, muito colorido, da nossa escola no fundo do mar. Combinado? Então, tá bom. Para amanhã, a nossa borboletinha de papel, que é da aula de artes, tá bom? Ela vai entrar amanhã pra ver como ficou linda a borboleta de vocês. E na quarta-feira, a gente vai ter... O que, o que, o que, o que? Quem lembra? O aviãozinho de papel, tá bom? Que a gente também vai fazer pra poder brincar. E aí, vocês vão mandar o vídeo do aviãozinho voando bem longe, o máximo que eu conseguir. Combinado, então? Não esqueçam de molhar o feijãozinho todos os dias, de pintar e de anotar hoje o tamanho que ele tá, tá bom? A gente vai anotar uma vez por semana. A gente vai anotar o tamanho do feijãozinho. Combinado? Beijo, beijo. Até então. Aguardo vocês no grupo. Tchau.